Oi pessoal, tudo bem com vocês, gente? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Tudo bem? E o que eu vou fazer hoje, gente? Hoje eu vou mostrar pra vocês as comprinhas de brechó que eu fiz no brechó da Maria Morena. Mas antes disso, eu quero mostrar pra vocês uma comprinha, gente, que eu fiz no Bazar Beneficiente aqui em Nova Serrana. Então é essa bermudinha, ou esse short, né, gente? É um short no Detroit. Olha só pra vocês verem. Maravilhoso. E sabe quanto que eu paguei nesse short, gente? R$2,00. Confesso que ele é um short que fica, assim, bem mais curtinho, tá, gente? Só que eu pensei assim, nossa, R$2,00. Não preciso levar esse short. Por quê? Gente, as possibilidades de looks que eu irei montar com ele são muitas, muitas, muitas. Eu já quero fazer vários lookzinhos usando ele e eu irei usar tranquilamente aqui em casa, né, gente? Como ele é mais curtinho aqui, então eu não penso em usar ele pra sair fora. Mas aqui em casa eu vou usar tranquilamente, gente. Atrás ele é assim. Ele é um short, gente, que, assim, pra mim eu ganhei na loto com ele porque ele fica muito confortável, muito despojado. E, assim, eu posso estar usando ele, tipo, pra ir na casa da minha irmã, uma coisa assim. Eu quero dizer que eu não uso ele pra ir pro centro, pra resolver uma coisa, assim, porque ele é bem mais curtinho, tá, gente? Mas pra usar aqui em casa, com a família, tudo bem. Gente, olha que lindo. Ele é da marca Pison Jeans, tá? Eu não acredito que seja uma marca, assim, muito conhecida e tal. Mas, enfim, gente, o jeans desse short, olha que coisa linda, gente. Nossa, se eu fosse, meu Deus do céu, por dois reais, olha isso, gente. Vê se não é a coisa mais linda, Brasil. Dois reais que eu paguei nesse short. E foi no Bazar Beneficente, gente, que tem aqui em Nova Serrana, que é o Bazar Faz Bem Sorrir, tá? Inclusive, eu quero muito ir lá. Eu nem vou deixar... Ou melhor, posso estar deixando o endereço dele, desse bazar, pra vocês, porque de vez em quando vocês até me perguntam, né, de um bazar fixo. Tem muitas de vocês que me acompanham aqui no canal, que, inclusive, já visitaram lá. Mas, mesmo assim, eu acho que eu vou deixar o endereço pra vocês, porque eu acho que teve uma renovação de estoque lá. Eu estou louca pra ir visitar. E quando eu visitar, eu vou mostrar pra vocês, tá? Agora, vamos, então, gente, das comprinhas de brechó, que eu confesso pra vocês que, gente, eu arrasei nessas comprinhas, tá, gente? A maioria dessas peças aqui, a Maria fez pra mim mais barato, né, gente? Porque eu estava filmando lá e também, assim, é... Algumas peças também realmente estavam nesse valor. E, assim, gente, pra mim foi um arraso, tá? Pra mim, eu consegui fazer garimpos maravilhosos. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva e deixa o like nesse vídeo, porque toda semana tenho vídeos de brechó ou bazar aqui no canal, tá? E eu tenho uma playlist aqui também somente de brechó, gente. Dê uma olhada, porque eu tenho certeza. Se vocês gostam, vocês irão amar, tá? Então, eu vou começar mostrando a primeira peça pra vocês, lá do Brechó da Maria, que foi o quê, gente? Eu posso dizer isso, eu posso chamar isso aqui de culete? Me contem aqui nos comentários, tá? Ou então, se tiver um outro nome, vocês deixem aí pra eu saber, tá, gente? Mas eu tô chamando isso aqui de culetinho, olha. Porque é muito parecido com aquele culete que estava usando agora no inverno, né, gente? Eu falei assim, eu vou investir nessa peça, porque o dia que tiver mais frio, eu posso tranquilamente estar usando isso aqui, gente, ó, com uma camisa. Pra vocês, ele tá parecendo mais pretinho, mas ele não está tão preto assim, porque a Maria falou comigo que essa peça aqui, gente, foi bem cara. Foi mais de 40 reais, parece. Só que aí, parece que deixou no sol e o preto ficou mais descorado, sabe? Aí eu falei assim, então tá, eu vou pegar essa peça e vou tingir. Essa peça aqui, gente, pra mim, saiu por um real, tá? Ela fez mais barato pra mim, por quê? Porque eu estava filmando, né, gente, divulgando o brechó dela. Mas assim, vocês que são aqui de Nova Serrana, quiserem visitar o brechó dela, vai lá, garimpa umas peças que com certeza, provavelmente ela vai dar um desconto pra vocês, tá? Então, olha só, é bem assim. E eu tô pensando, gente, em usar isso aqui, ó, como uma camisa, tá? Uma camisa na alfaiataria, eu acho que vai ficar a coisa mais linda. Aqui, ó, esse colete tem essa abertura bem grande, gente, olha. Nossa, eu achei muito fofo, gente. Vai ficar a coisa mais chique com camisa. E, gente, é uma coisa, olha só pra vocês verem. Desde quando começou a usar, né, esse tipo de modelo, eu falei assim, nossa, eu queria tanto mais, gente. Mas comprar na loja é tão caro. Aí, ó, gente, o universo acabou jogando esse colete pra mim, entendeu? É o que eu sempre falo pra vocês, sabe? Tipo assim, que você quer muito uma peça, uma coisa assim, nossa, comece a pensar positivo, vai no brechó, vai no bazar, que você vai conseguir, tá? A próxima peça que eu vou mostrar pra vocês, ó, é uma blusinha da Open Clips Styler, tamanho M. Essa blusinha aqui, gente, ó, deixa eu contar uma coisa pra vocês, ó. Chegar bem pertinho, assim, pra vocês verem, olha, os detalhes dela. Ela é aquela blusinha, gente, no estilo, assim, bem fofo. Gente, ignorem essa unha da Alu, tá? Tá até meio amarela por causa dos esmaltes que eu uso. Tá sem fazer. Mas, enfim, eu precisava fazer esse vídeo pra vocês, tá? É uma blusa muito arrumadinha, gente. Olha que fofa que ela é. Olha os detalhes dela. Aí, aqui embaixo, gente, ó, ela tem esse bordado. Essa blusinha saiu pra mim por R$3, tá? Aqui ela tem um bordado, olha que bonito que é, gente, ó, desse lado. E aqui, desse outro, olha, atrás ela é assim. Gente, eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas ela está aparecendo pra vocês num off-ride. Mas, gente, essa blusa, ela tem que ser branquinha. Então, assim, ó, aqui, ó, ela está até meio amarelada, tá? Mas aí, o que é que é amarelada? É meio amarelada, assim, bem estranho pra vocês aí, né? É porque eu engoli saliva. Mas aí, gente, eu quero colocar essa blusinha, tá? No molho, numa misturinha. E eu tenho certeza que ela vai ficar a coisa mais linda do mundo. Olha que ela tem esses detalhes. E essa blusinha, gente, estava lá no monte de três. É o que eu falo pra vocês. Eu amo olhar um monte de roupinhas, assim, no brechão, sabe? De três, de dois reais, de um real. Porque, gente, a gente encontra muitas coisas. Essa blusinha aqui, que eu vou mostrar pra vocês, essa próxima blusa, eu não tô lembrando em qual lado que eu peguei ela, gente. Mas eu comprei ela de três reais. Eu não sei se a Maria fez pra mim por três, ou se ela já era três. Eu não tô lembrando, tá? Mas, gente, uma pausa pra esse momento, gente. Porque olha essa blusa, gente, que eu paguei três reais. Gente, olha que coisa mais linda. Olha esse rosa, gente. Meu Deus, eu fico até sem palavras, gente. Porque é um rosa muito lindo, tá? Pra vocês, tá parecendo aí bem, assim, pá! Mas é um rosa, assim... Gente, sem palavras. Olha que blusa maravilhosa. Ela vai vestir aí um M. Deixa eu só confirmar aqui. Ó, deixa eu ver aqui. Tamanho M, é isso mesmo. Tá no poliéster. E, gente, é a coisa mais linda do mundo, essa blusinha. Olha que fofa. Eu tô louca pra usar ela já, tá? Aí o botão dela, olha. É bem assim. Olha que botão bonito, gente. Olha que coisa linda. É uma blusa, gente, na cor pink, que está usando muito, ó. Hoje eu tô até aqui de pink também, ó. Amo. Gente, eu amo rosa. Ai, eu... E eu fico muito feliz, gente, porque... Nossa, que legal rosa, gente. Antes as pessoas falavam assim... Ai, você tem algum trauma de infância por gostar tanto de rosa e tal? Olha aí. Olha o trauma da pessoa aqui. Claro que não, né, gente? É óbvio que não. Mas olha isso, gente. Olha que blusinha linda. E vocês me contem aqui nos comentários qual é a sua peça favorita. Porque até agora eu não sei. Eu acho que é a rosa, né? Eu vou eleger a rosa por enquanto como a minha peça favorita. Porque essa blusinha está, gente, simplesmente perfeita. Na transparência... Não, pense... Gente, só imaginem aí na casa de vocês essa minha blusinha com a minha calça mondinhas. Porque vocês sabem que agora eu só quero usar a calça mondinhas, né, gente? Porque... Meu Deus. A próxima peça, gente, que a Maria fez pra mim... Ela era 10 reais. A Maria fez pra mim por 3 reais. É isso que eu tô falando pra vocês. Vamos lá, dá uma choradeira. Porque eu tenho certeza que ela vai dar um desconto pra vocês também, tá? Essa blusa aqui, gente, olha... Nossa, pra vocês aí apareceu um laranjão abóbora, né? Não é esse laranja, gente. A cor dela aqui, ó... Não, pra vocês apareceu amarelo, né? E na verdade ela é um laranja. Deixa eu chegar bem pertinho aqui pra ver se dá pra ver. Ó, chega assim... Não. Ai, gente, eu não tô conseguindo mostrar pra vocês a cor real dela. Mas eu vou ver se eu deixo uma foto pra vocês aí. Pra vocês verem a cor real dessa blusinha. Pra vocês tá parecendo amarelo. Ela não é amarela. Ela é um laranja neon, gente. É a cor do momento, gente. Você sai nas vitrinhas aqui de Nova Serrana. É só isso que você vê. Ah, não, gente. Deixa eu... Não, vai... Não vai ficar legal. Deixa eu ver. Eu acho que é assim que não. Ai, que chata, viu? Nossa, que chato, né? Na verdade. Ai, gente. Mas, enfim. É uma basiquinha assim, ó... Com o decote bem aqui, né? Eu vou ter que usar uma lingerie muito legal, né, gente? Pra usar com essa blusa. E eu vou deixar a foto pra vocês aí. Nossa, não. Eu acho super injusto vocês não verem a cor real dela. Mas é a cor do momento e eu paguei o quê? Três reais, gente. Nessa t-shirt assim, olha. Agora, gente. A próxima peça, que é a peça... Pá! Que vocês viram no vídeo de brechó. Eu paguei cinco reais nessa peça, tá? Ela fez pra mim por cinco reais. E aí, inclusive, essa semana, ela falou que estaria deixando o brechó dela todo lá na promoção, tá? Vocês já até viram aí. É esse blazer, gente. Na risca de giz. Olha isso, gente. Coisa maravilhosa. Olha que blazer magnífico. E ele não é um blazer simplesinho, blazer não, tá? Ele é um max blazer. Não sei se eu posso dizer max blazer. Eu fico inventando as coisas e daqui a pouco vocês brigam comigo nos comentários. Não, não é isso, não. Olha, gente. Ignorância da pessoa, né? Olha, é um blazer assim, gente. Olha, na risca de giz. O tecido dele, gente, é um tecido grosso. Mas não é aquele tecido de... Que a gente costuma ver aí nas lojas. Oxford, sabe? Esses tecidos assim, não. Ele é aquele tecido que estica, sabe? Saiu, não sei o nome desse tecido, gente. É muito comum ver esse tecido assim, ó, em legs, em coisas assim. Mas, gente, ele é uma coisa assim tão estruturada, sabe? Tão legal. Ficou tão legal no meu corpo, gente, que eu falei assim, não. Eu vou levar ele. Olha, nenhuma dessas peças eu vou provar pra vocês. Nem vou mostrar pra vocês como está no corpo. Porque eu quero lavar, gente. Inclusive, assim que eu terminei esse vídeo aqui, eu tenho alguns vídeos pra editar, né? Na verdade. E depois disso eu já vou lavar essas peças. Porque eu quero trazer um vídeo pra vocês provando essas peças. Pra vocês verem como elas ficarão no corpo. E uma coisa que eu notei nesse blazer aqui também, ó, que aqui ele tem, ó, a casa de botão. Tá vendo, ó? E ele não tem os botões. Eu acho que a pessoa deve ter tirado. Ó. Não tem... Ah, tem. Tem marca aqui, ó, que tinha o botão. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu tô pensando em comprar uns botões grandes, sabe? Pretos pra colocar aqui. Vão ser quantos botões? É... São quatro botões. Comprar uns botões pretos, assim, sabe? Bem bonitos. Pra colocar aqui, gente, ó. Vai ficar a coisa mais chique do mundo. E sabe o que eu mais gostei nessa peça, gente? Que além de estar muito conservada, é uma peça que eu posso levar, ó, pra qualquer lugar. Porque mesmo no calor, porque se der uma chuva, uma coisa assim, normalmente faz frio, né, gente? Então, eu posso levar isso aqui na minha bolsa, ó, porque não vai esquentar muito. Vai ficar confortável, muito confortável. E é isso, né? A palavra certa é essa, né? Confortável. Olha, quero muito que vocês me contem aqui embaixo quais são as peças ou qual a sua peça favorita. Acho que vai ser todas, né, gente? Porque todas estão maravilhosas. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês estão me perguntando muito, né, Lu? Vinde, Lu, as suas roupas pra nós lá no Instagram mesmo, né? Eu tenho recebido muito essa sugestão. Lu, passa suas peças pra nós, por favor. Mas a gente tem um problema, sabe? Porque, assim, eu quero fazer isso. Eu quero muito fazer isso. Mas, assim, no momento que eu estiver preparada, sabe? Porque eu tenho que ter peças maiores. Essas peças que eu estou garampando são todas do meu tamanho. Entendeu? Eu já até comentei com vocês aí, sabe? Que eu preciso fazer uma limpa no meu guarda-roupa. Eu acho que eu quero até fazer isso junto com vocês. Pra inspirar vocês a passar as peças pra frente mesmo, né? Eu tenho um outro lugar de origem que eu mando as minhas peças, sabe, gente? Pra vender. Eu fiz essa limpa aqui no meu guarda-roupa. Já tive muita, muita, muita coisa. Porque é isso, né? Isso aqui pra mim é um trabalho agora. Que eu estou sempre garimpando. Trazendo novidades pra vocês. Mas chega uma hora que o guarda-roupa da gente, eu vou ser muito sincera com vocês, né? O guarda-roupa enche muito. Então, assim, a gente precisa fazer essa limpa, né? Mas eu não quero fazer essa limpa, tipo assim, expondo as minhas roupas lá na lojinha do Instagram. Sendo que vocês não vão comprar. Porque não é o tamanho de vocês, entendeu? Porque a maioria das pessoas pedem peças, o quê? Maiores, entendeu? E aí, assim, gente, é uma coisa que tem que ser muito bem, é planejado, sabe? Tem gente, assim, eu expus algumas peças. Eu até vendi algumas peças aqui em Nova Serrana também, graças a Deus. Mas é uma coisa, assim, que a gente tem que ter muito tempo, sabe? Só pra fazer isso. Porque, assim, infelizmente, tem pessoas... Às vezes chama a gente lá no direct, a gente atende as pessoas, sabe? Com tanta educação e tal. Aí você fica lá, ó, duas horas, tá? Mandando fotos pra pessoa, conversando com a pessoa e tal. Aí a pessoa faz um orçamento com você. E depois o que ela faz? Ela simplesmente não compra, entendeu? E eu tenho várias amigas aqui no YouTube também que... Vendem, sabe, gente? Esses peças é a Giza, a Costa, tem a Fran, que inclusive mandou pra mim, né? Uns recebidos aí. E aí, se vocês quiserem dar uma olhadinha nos vídeos, tem aí também. Então é uma coisa, assim, que tem que ser muito bem planejada, sabe, gente? Não é fazer por fazer. Mas eu pretendo muito fazer isso. Fica uma coisa que eu amo, sabe? Eu já trabalhei muito com vendas de roupas, né? Eu quero até voltar, se Deus quiser, nesse próximo ano, né? Vender minhas texantes, que eu tanto amo. Ah! Eu amo vender texantes. Mas aí, esse papinho aqui, esse breve papo é pra vocês entenderem, sabe? Ó, não é rixa? Tá me chamando ali. Então é isso, gente. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado das achadinhas de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí E aí